Eu apresento a vocês a rádio bike dance Só ouve uma vez que tu já se convence Principalmente quem curte uma pedalada Tem todos os ritmos que tocam na balada O campeão no castácio manda bem no comando Notícia dos pedais sempre abordando Cada vez mais ouvintes agregando Entrevistas ele faz parceiros apoiando Três anos qualidade e mais alcançando Humildade segue nessa trilha pedalando O som das bicicletas, essa rádio é atleta Quando o assunto é bike mano, ela é completa Eu apresento a vocês a rádio bike dance Só ouve uma vez que tu já se convence Principalmente quem curte uma pedalada Tem todos os ritmos que tocam na balada Tá entediado? Quer som do bom? www.radio-bike-dance.com Grande parceria da verso e verso Está sendo um forte alicerce em nosso progresso Muita paixão pelo esporte Dando ao universo do atletismo um suporte Compromisso em formação Em primeira mão Por todo o Brasil já tem admiração É um show de bike Essa união Bike dance e verso em verso Não dá outra só sucesso Eu apresento a vocês a rádio bike dance Só ouve uma vez que tu já se convence Principalmente quem curte uma pedalada Tem todos os ritmos que tocam na balada Pedala moleque Pedala moleque